Eu acho que, como um povo oriental, um povo guerreiro, nós temos que cuidar de uma boa vida e de um dia, até esse ano, para minhas colocações em relação a tentar recobar o que pode ser contado no lugar. Este projeto de complementar foi apresentado não por ideia deste vereador, não só por inspiração, como foi falado pelo nosso presidente, pelo homem que representa hoje o órgão dele, ele é o construtor, o Rodrigo Rodrigues, mas também pelas audiências na qual participei, pelas visitas na qual fiz, dentro das discussões, logo no início do mandato, as visitas às construtoras e às intermediações, junto com a nova governadora Cassandra Maroni, das reclamações que a população fazia, faz o que acontece na relação entre as constituições e as vizinhanças. Então, o termo Guzman, na verdade, simplesmente quer dizer ouvidor, é um termo que cria a representação do cidadão dentro de um ambiente de empresa, organização e instituição. Para ser contrário, o lugar que eu tenho que ver, é fundamentado na interferência da lei de iniciativa, no artigo 670 do nosso Código Constitucional, da qual se supõe parecer visto que nós estamos interferindo na nomeação do quadro de funcionários, interferindo na iniciativa, na imposição de um funcionário dentro do quadro das empresas. Só que, no mesmo parecer que o lugar que você coloca, a comissão, há um contraditório, há um parasórdio, porque ele define, no item 5, a lei general 5.194, que regula o exercício das produções, ele regula a fundamentação do engenheiro, a atividade do engenheiro técnico. E embaixo, ele diz o seguinte, desta forma, a nossa empresa, a competência que se pretende delegar no curso, já é função do engenheiro técnico. Pela obra, nós queremos que a gente trabalhe com o estímulo, estímulo, expositivo, para isso mesmo. O que o projeto de lei complementar solicita? Eu peço, no artigo 3º, da mesma forma que o nome do vereador, o projeto de lei complementar, solicitando informações, o ensino 3º, que eu peço, de complementação, também é de informação ao Paulo Luiz. Ele diz o seguinte, o proprietário da obra de construção do edifício, identificado no capítulo 5 da presente lei, lei das identificações, generado de água no vigor, tem que ser os quadros empregados, devem o seu nome constar na placa citada do inciso primeiro, que fala sobre a responsabilidade técnica, daí o nome já estaria, se esse for nomeado do engenheiro técnico, bem como o seu contato telefônico e meio para receber, aí sim, reclamações, sugestões dos munícipes e vizinhança, devem ainda constar o horário permitido para funcionamento da obra, de acordo com o artigo 199, inciso do sexto, da lei que já existe em 2002 e 2001, ou legislação que vier a substituir, bem como o horário de funcionamento e o resultado. Quais são as grandes discussões que nós temos hoje, nas intermediações que a comissão tem feito? Reclamação de valores, reclamação de poeira, não cumprimento de fiscalização, o artigo 76 do Código de Identificações, exige que a construtora disponibilize para fiscalização municipal. Todas as imposições entre os dois artigos que se constam, tanto no artigo 1º que fala da colocação da placa, do nome do processo, do nome do engenheiro técnico, bem como do telefone da Secretaria do Carvalho de Extensão e dos documentos que são obrigados a ter na obra, já tem todas as informações necessárias para o município ser esclarecido sem ter necessidade que reclamar a prioridade do documento municipal. Então, em uma, nós queremos uma primeira instância de discussão que já resolveria um problema sem que o município precisasse interferir com a segunda, última momento. Já teria um responsável. O que está faltando, aí sim, se atendam um pouquinho aos direitos de viviança, é a capacitação entre as partes. O que vem na obra hoje é obrigada a ter a resposta no risco. O risco bate na porta da construção hoje e ele acaba não tendo nenhum ar. Nenhum direito de ser ouvido porque isso não vai regar. A livre iniciativa não está absoluta. Nós temos direito sim de regar a atividade econômica desde que não fira princípio. dá iniciativa de cada um, só que estamos lembrando. E o regar é, dentro do que já está estabelecido em lei, você moderar uma discussão. Então, senhores vereadores, diante dessa situação, eu acredito nesse feito, no mercado da experiência e toda a fundamentação técnica legislativa para fazer a justificativa a justificativa e a justificativa, por não, o guardado. Eu, 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 convido rapidamente a justificação do V. Exª. Por isso quem é importante toda a defesa dos aspectos projetos. É, a Constituição de Justiça e Redação, esse vereador é um fator muito renosco. Vossa Excelência, depois, mandou uma faga, uma meditação, foi analisada, voltou, foi analisada novamente. E agora, estou ouvindo, de Vossa Excelência, todos os pontos que foram colocados, principalmente, até porque, quando é uma casa pequena, uma casa pequena não é um congresso nacional, uma cidade legislativa, mas é uma casa pequena, onde nós participamos em várias condições, ao mesmo tempo, outro dia, esse vereador deu o parecer contrário, uma questão até, onde ele é o presidente da Comissão da Justiça e Clube. E teve que dar o parecer, e ele teve que dar o parecer, e, ao mesmo tempo, acabar achando que ele foi a mais simples da Comissão do Plenário do que ele disse, e Vossa sempre queria achar que aquilo, realmente, não pertencer, não era. É de nossa competência, mas, depois, quando fosse para a Comissão da Justiça, ele quer votar como membro da Comissão da Justiça e Clube. Mas, ouvindo as explicações de Vossa Excelência, e não no Vossa Excelência ter essa calma, não, e ser, realmente, Vossa Excelência é professor, não, só de ir praticando, mas, realmente, Vossa Excelência faz uma explicação muito técnica, pausada, e fez peregrar algumas sintomas que nós fizemos e reclamações que recebemos. Eu gostaria de fazer um amigo ao Plenário de emitir, novamente, esse projeto de Comissão de Justiça e Clube, e sentar a Comissão de Justiça e Clube, com a Comissão presidida pela nova vereadora Caçã, e tentar, realmente, perante ao que foi explicado por Vossa Excelência, perante ao que foi explicado por Vossa Excelência, conversar com a Comissão de Justiça e Clube, juntamente com a Comissão, porque eu fiz um relato em cima disso, tive um acompanhamento, e não posso passar, pode-se alguma, um acompanhamento dos membros, que eu gostaria de sentar os membros da Comissão de Justiça e Clube, para analisar pelas explicações de Vossa Excelência. Eu entendi as explicações de Vossa Excelência, no fato, principalmente, quando se diz a questão do horário, da questão do telefone, e da questão de o pronto-seu do executivo, escolhe um técnico em cima disso também. Então, vamos começar, vamos pedir, se os pares, tanto o Pedrador Fábio Alexandre, quanto o Pedrador Banho, permitirem que eu chame esse projeto e nós entendemos novamente, para discutir e ver se tem algum caso. O que passou? Não está percebido, não. Mas a explicação de Vossa Excelência, foi realmente uma explicação bem detalhada, e há alguns pontos que eu acho que pode até ser analisado. Eu peço autorização, se for possível, com o Vice-Presidente, que no meio da Comissão, para estudar, se pediria novamente chamar a Comissão e fazer o debate com a reunião das Comissões.